Bora pra mais um vídeo insano aqui no canal! Hoje eu vou apresentar pra vocês um novíssimo jogo, que nesse exato momento se encontra em AlphaTest, gerando várias recompensas e premiações, como badges, play to airdrop, itens pra dentro do jogo. Lembrando, é claro, que é um game na Web3 completamente gratuito, play to earn NFT, lançado pela Moonvel. Você vai adorar esse vídeo e vai começar a jogar hoje. Bora conferir! Antes mesmo de eu iniciar pelo site oficial, já vou fazer logo um PVP em tempo real, que é pra você entender a qualidade do game que eu estou apresentando pra vocês. Algumas informações são muito importantes, como, por exemplo, é um jogo mobile. Você pode jogar tanto pra Android quanto pra iOS, mas também pode jogar pelo emulador, que é o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. Por isso eu vou deixar pra você o link do emulador aqui na descrição. Muito simples! Instalou, o jogo vai rodar liso do liso. Vamos lá, pessoal! É um jogo de estratégia onde você precisa utilizar suas cartas e fazer combinações pra você colocar o campo de batalha cheio de heróis. E com isso, através do seu comandante, causar o máximo de dano possível. Nesse momento, você vai escolher buffs que vão auxiliá-lo. Seja no aumento de defesa, no aumento de ataque, na sinergia que o seu time tem. Na parte superior, você observa que tem a barra de HP verde, que é a sua, a barra de HP vermelha, que é a do seu inimigo. Aquele que acabar com a barra de HP primeiro, perdeu o jogo. Ou seja, chega o momento que o seu cérebro vai fritar, porque você precisa realizar combinações inteligentes e sinérgicas. Não adianta sair upando qualquer carta de olho fechado. Existem cartas que são pro front-line, com uma maior defesa. Cartas como o mago, que tem pouca defesa, mas tem muito ataque. E você deveria colocá-las no seu back-line. Há momentos que vai chegar o boss. Um dos dois pode receber muito dano, como é o caso do meu inimigo. Ele agora tá quase perdendo essa batalha. O boss entrou no modo fúria. E adivinha só, consegui mais uma vitória pra poder subir no rank e participar de pontuações e classificação. Já sentiu o impacto que o jogo é bom, certo? Mas também tem o PvE, que é o modo cooperativo, onde você vai jogar com outra pessoa, em busca de fazer uma maior pontuação e pegar a recompensa. Tem guilda e tem vaga na guilda. Calma, que eu já vou mostrar pra vocês. Eu só preciso mostrar como faz pra você iniciar. É muito simples. Tudo que você precisa fazer inicialmente é criar uma conta na Moonveld. O link você vai encontrar aqui nos comentários ou na descrição. Ao criar a conta, preencha tudo direitinho. Nome, senha, rede social e vincule uma metamask. Crie uma nova só pro jogo. Configurou tudo ok? Você tem várias opções pra poder fazer o download. Seja pela sua Google Play, seja pela Apple Store, através do TestFlight, ou clica na opção Download e utiliza o emulador. Assim que você realizar o download, a primeira coisa que você vai observar são as informações do AlphaTest. Não precisa ler, não. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo. Quando for a sua primeira vez que fizer a login, antes de você clicar em Start, vai pedir pra você conectar a conta que você criou no site oficial da Moonveld. Então, aqui você precisa ter bastante atenção. Conecta a conta do site igualmente com a do jogo. Pois tudo que você fizer no game vai contabilizar no site oficial, onde vão gerar as recompensas. E eu já vou mostrar como ganha mais recompensas. Calma. Cliquei em Start. Você vai se deparar com esse layout muito simples, onde na parte superior esquerda, você consegue clicar e trocar o seu nome. Primeira coisa que você tem que fazer. Eu já coloquei o meu Sales RJ. Você até pode colocar algo na descrição. Por exemplo, eu coloquei o meu X, antigo Twitter. Pós-season, você se encontra, seu Warship. E nessa parte aqui de Exchange Code, é onde você troca os códigos que você obtém no site, através dos eventos que eu vou mostrar pra você. No site oficial, você clica em Programa de Fidelidade. Posteriormente, você clica em Mais em Mais Loteria. Você vai chegar pra essa parte. Você tem como utilizar a loteria de graça. E obter vários itens aleatórios, inclusive. Mas pra isso, você precisa de uma pontuação chamada Moonbeam. Essa pontuação você consegue através de Quests. No menu Desks. Observa que há vários eventos em andamento. E todos eles te geram recompensa chamada Moonbeam. E há uma aba exclusiva pro Astrak, que é esse jogo que eu estou apresentando a vocês. É muito simples vocês participarem. Olha só. Passa login no Astrak. Ganhe 200 Moonbeam. Depois que você fizer, você pode clicar em Verificar. Beleza. Recebi 200 Moonbeam. Olha a mensagem aqui acima. Participe de um PVP. Se você participou, clique em Verificar. E você vai observar que é acima que você ganhou o quê? Mais Moonbeam. Deixa eu resumir uma coisa pra você. Os Moonbeams futuramente serão trocados por Token. Inicialmente, podem ser utilizados em eventos e na loteria que eu vou mostrar. A loteria gera a possibilidade de você ganhar prêmios exclusivos para os jogos da Moonveal. Mas se você quiser acumular pra trocar por Token futuramente, é uma opção. Logo, faça todos os eventos que você encontrar. Você não viu que não gasta nada. Nem muito tempo. Um, dois minutinhos você faz. E quando você clicar no Astrak Alpha Test, você vai observar que tem várias quests pra te dar mais Moonbeam ainda. Todas elas são redes sociais que também não vai consumir nada seu. Tudo gratuito. Feito isso, quando você chegar na loteria, você vai ter as opções. Um ingresso grátis ou ingressos que você paga apenas com Moonbeam. Que também é grátis. Ao clicar numa das opções, você vai definir quantos ingressos você pretende obter. E vai clicar em OK. Vai me cobrar ali 75 Moonbeams e eu vou dar OK. Bom, como você pode observar, eu acabei de ganhar mais Moonbeam. Pra você clamar suas recompensas, clique em Compartilhar no Twitter e depois em Alegar. Só isso. Sabe quais são as recompensas que podem vir na loteria? Basta você clicar em Prize Pool e você vai observar tudo que tem disponível. Até caixas com token. Olha aquela ali do lado. 500 dólares em token more. Cartas exclusivas pra você poder utilizar no jogo. Fragmentos. Invocações. É bom nesse momento eu parar pra te dizer uma coisa. Obrigado por chegar até aqui. Se puder, deixa aquele likezinho pra fortalecer. Então, cria sua conta na Moonvel. Baixe o jogo Astrak. Preencha seu cadastro direitinho. Participe das quests sociais pra você farmar Moonbeam. E aí você escolhe. Guarda pra no futuro trocar por token. Ou utiliza nos jogos da plataforma. Até aqui tá tranquilo, né? Depois só não esqueça de clamar as suas badges, que são suas recompensas. Se você clicar no menu Games, duas opções haverão. No momento, o Astrak, que é o que está disponível pra você baixar e jogar e ganhar recompensas. Posteriormente também terá o Bust Walk. Depois eu trago o vídeo quando liberar. Bora voltar pro jogo agora. Aqui acima você vai encontrar um menu com caixa de correio. Tudo que você fizer e ganhar de recompensas, você pode clicar em Clamar aqui e utilizar essas recompensas no seu jogo. No menu Eventos, é onde você pega recompensas gratuitas. De login, de serve, de iniciante e de legião. Onde todos os dias, ao completar tarefas, você vai clicar em Claim pra você pegar suas recompensas. Um ótimo guia do jogo é você clicar no menu Missão. Através dele, você consegue observar as quests que tem pra fazer e as recompensas, que geram mais invocação. Sim, o jogo possui sistema Gacha e você precisa evoluir os seus personagens. Então, pegue o máximo possível de missões que dê invocação. Assim como lá na loteria também tem chance de ganhar. Existem missões principais, as daily quests e as missões semanais. Agora, se você quiser jogar na minha guilda, basta clicar no menu Legião. Você vai vir pra essa tela. O nome da guilda é SS22, por amor ao dinheiro. Observa que restam poucas vagas. Provavelmente, com esse vídeo, vai encerrar as vagas. E a gente vai rushar até o dia 19. E se ficar alguém off, eu vou substituindo pra dar oportunidade pros rushadores ou rushadoras. Você precisa entrar numa guilda. Existe um menu de boss importantíssimo que você precisa fazer todo dia pra pegar rank, recurso. Existe também a guerra de guildas. Já a parte de skills da guilda e leilão da guilda não está disponível nesse alvo. Ao clicar no menu Rank, você observa a sua classificação no PVP, classificação no COUP, que é o PVE, e a classificação de guilda, que no momento não há ranking, porque não teve a guerra. O pega pra capar, a treta, não começou ainda. Quando você clicar em Draw Cards, é onde você faz as invocações do seu personagem. É isso daí. Você precisa pegar várias invocações, catar todas as gratuitas possíveis pra você poder evoluir. Opa, veio coisa boa? Não veio coisa muito boa não, mas tudo bem. Já viu que substitui por pedra ametista. Salles, quais são os personagens que podem vir na invocação? Clique em Card Pool Preview. E aí você vai ver essa quantidade de lendário. Meu Deus, eu quero o lendário desse no lançamento oficial. Esse aqui, ó, coletor do terror sinistro. Fala pra mim, quais lendários você pegou agora jogando a Strak? Não esqueça que vai ter reset. É alfa teste. Não deixe seu coração se emocionar muito. Mas comenta aí, pegou algum lendário aqui na invocação? Ok, agora vem, agora vem. Tem que brilhar dourado, filho. Tem que brilhar dourado. Eu já tô manjado desses jogos. Se não brilhar dourado, não vem lendário. Beleza, pegou tudo que tu tinha? Vai em Line Up. Aqui você configura o teu time. Presete 1, 2, 3. PVE, PVP e lazer. Monta um time full ataque, um time sinésico que aumenta buff, defesa, tanque. Agora na parte de comandante é que você define quem vai estar lá controlando seus campeões, dando backline, soltando magia, bufando HP. Cada um tem uma propriedade. Então clique no seu campeão, veja qual é a habilidade dele e se tem combinação ou sinergia com o seu time. Por presente momento eu prefiro full dano. No seu inventário aparece tudo que você tem, correto? Já em Development você vai observar os mundos. Eu estou em Quimera nesse exato momento. Os demais bloqueados. Já aqui em Warship eu preciso de um vídeo a mais. Um vídeo específico, exclusivo. Mas aqui você vai montar o seu time em busca de gerar recursos pra você poder evoluir sua conta. E é muito específico mesmo. Cada ramificação poderá aumentar alguma coisa seu. Desde ataque, defesa, aumento de alguma coisa em relação a crítico. Pensa assim, árvore de habilidade, skills, dá sua conta por um todo. É aqui. Se você clicar em configuração ainda não dá, pessoal. É alfa. Olha, eu tentei falar tudo do jogo. Você só não começa agora se realmente não quiser. Bora pra mais uma partida de PVP aqui, que é o tempo exato de você se inscrever no canal, deixar o like, me seguir no X e se ligar na estratégia que eu estou fazendo pra tentar subir nesse ranking. Bom, já começa assim. O inimigo já viu que eu tenho mais HP que ele. Ele vai tremer na base, com certeza. Coloca os seus personagens no campo de batalha. Tenta, na minha humilde opinião, não combinar nada. Porque se você arrastar uma cartinha de nível 1 com outra de nível 1, você tem como combinar pro nível 2 daquela carta. Não sugiro você fazer isso no early game. Isso é muito mais pra frente. Por enquanto, se você observar que você tem desvantagem, ou está de igual pra igual, não combina nada. Encha seu campo de batalha, tá? Posterior a isso, quando tiver faltando 1 ou 2 pra preencher, você começa as combinações. Sabendo também escolher que tipo de habilidade ou buff você vai dar pra sua equipe. Aumento de ataque speed. Eu adoro essa. Ah não, eu vou tentar diminuir o ataque speed do meu oponente. Entendeu o que eu tô querendo te dizer? É um jogo de combinações, onde o que manda aqui é o seu raciocínio rápido, porque você não terá muito tempo pra pensar. E eu vou dizer mais pra você. Pro fim da batalha, sua visão vai começar a embaçar, sabe por quê? Você tem que fazer a combinação, você não vai ficar achando carta, você vai clicar, vai ficar... E aí vai chegar mob, monstro de tudo quanto é lado. Vai bater o desespero. Não deixe bater o desespero. É isso. Aquele que manter a calma, tiver uma visão mais plena do campo de batalha e um time sinérgico... O que é um time sinérgico? Adianta colocar todo mundo tanker? Não. Adianta colocar 50 mil curas no seu time? Não. Você precisa ter dano. Você precisa ter buff. Eu penso assim, tá? É a minha humilde opinião, tá? Dano e buff. Eu buffo, fico com mais dano ainda, irmão. Aí cura, Salles. Aí eu curto cura, eu curo o tanker e por aí vai. Mas se eu puder um time, irmão, pra arregaçar um inimigo, aí eu já tô aqui no prejuízo, meu Deus do céu. Deixa eu escolher um buff, mas, sabe, bora e tão de aumento de ataque. É isso, irmão. Que aí o que acontece? É o que eu falei pra você. A escolha correta dos buffs e as combinações exatas podem garantir uma vitória pra você. Não entre pânico. Vai combinando. Olha só, nesse momento aqui eu tô com a ult do meu campeão. Vou utilizar de imediato? Não, não vou utilizar de imediato. Eu vou esperar o momento certo. Deixa o boss chegar. Deixa o meu tabuleiro encher de mob pra eu poder utilizar o buff do meu campeão. No caso, é tacar fogo em todo mundo ali, irmão. Rei bacaco de fogo flamejante. Ele não dá mole. Eu vou esperar. Ó, chegou ali agora o boss, irmão. Então, que tal quando ele der mais um passo, eu soltar o poder ali, meu irmão? Crucificar tudo ali. Foi o que eu falei pra vocês. Não tem jeito. Mais uma vitória pro time pra gente poder subir no rank. Acesse o Twitter da Monvel, onde lá você vai conferir todos esses eventos que eu mostrei pra vocês. Exama, várias premiações, parcerias e muito mais. O jogo Astrak também possui seu próprio ex. Observa que eles também fazem eventos aqui. É muito importante você que está jogando conferir. E na dúvida, não esqueçam de conferir que todos os links oficiais vocês vão encontrar no Discord da Monvel. Incluindo os anúncios dos eventos pra vocês terem a oportunidade de ganhar mais mumbim ou demais premiações. Eu realmente não sei se faltou comentar algo. Se faltou, põe aqui no comentário que eu trago um outro vídeo pra vocês. Tamo junto, muito obrigado. Desejo um bom jogo a todos vocês. Fui.